Olá meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nanda Artes de Cô e Crochê. Meus amores, hoje eu vou trazer para vocês, né, uma aquisiçãozinha que eu fiz aqui para o ateliê que eu estava precisando, né, que já tinha um tempo que tinha acabado e eu estava precisando repor E eu fiz a comprinha, né, de umas embalagens para eu me estar entregando os meus produtos e também umas tagzinhas aqui que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? E já desde já eu peço para quem não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Ative aí o sininho de notificação, deixe o seu joinha e comenta aí o que você achou, tá bom, das minhas comprinhas Meus amores, eu sempre entrego, né, os meus panos, os meus trabalhos, né, nas sacolinhas E já estava acabando E eu já comprei pela Shopee e também compro aqui na capital aqui do meu estado, aqui no Espírito Santo, né, com o meu esposo viagem Então eu peço ele para estar trazendo para mim E eu não comprei pela Shopee dessa vez não, eu comprei, né, na capital aqui Eu comprei as embalagens, ó, essa aqui boca de palhaço, porque eu estava precisando Já tinha acabado E eu tenho umas grandes aqui, essas aqui, ó, ela é 25 por 35 Ela cabe perfeitamente, pano de prato, alguns trabalhos pequenos, né, e eu tenho delas maiores também Mas aí como eu já estava assim pequena e as minhas grandes estavam acabando Aí eu pedi ao meu esposo, ó, para estar trazendo para mim Aí eu comprei essa aqui, né, são eles falam boca de palhaço ou boca sorriso, né Que eles falam isso aqui, ó Aí eu pedi ele para estar trazendo para mim Aí ele comprou essa azul, que é uma cor muito bonita, ó É um azul, eles são um brilhoso Esse dourado E essa branquinha aqui, ó Né, que as minhas outras eram grandes e já está acabando Aí ele pegou e comprou esse aqui para mim Né, para mim estar mandando, entregando, né, meus trabalhos Os paninhos de prato, principalmente, que é o que eu mais faço aqui no crochê É os paninhos de prato, né E eu pedi ele para trazer para mim nesse tamanho Para mim estar colocando, entregando meus paninhos aos meus clientes E esse tamanho, que é 25 por 35 É um tamanho ótimo, que dá perfeitamente E a outra coisinha que eu fiz aqui São essas tagzinhas, meus amores Que eu quis fazer para mim estar pendurando nos meus paninhos Perdão, meninas, esbarrei vocês aí Para estar colocando nos meus panos, ó Eu pedi uma moça que mora aqui perto da minha casa Ela mexe com esses negócios, meu esposo também faz Porém, está com muito pouco tempo Então, eu preferi estar pagando para, né, estar fazendo para mim Aí a moça fez para mim, ó Que gracinha Aí ela fez com o meu nome aqui, meu telefone, né Aqui tudo direitinho E eu vou recortar ele e voltar perfurando aqui, ó E vou estar pendurando no meu paninho Né, uma etiquetinha, né, para falar para a pessoa Produto artesanal feito com amor E aqui, ó, meu nome, telefone e o Instagram E vou estar colocando para pendurando nos meus paninhos E eu aproveitei e fiz Esse aqui, ó, esses adesivos também Para mim poder estar recortando e estar colando aqui na sacola, ó Né, para me fazer, entregar com as minhas clientes Para não entregar ela sem nada, né, sem a minha logo Aí eu fiz para mim estar Colocando aqui também, né, nas minhas sacolas Eu acho que vai ficar legal Vai ficar bem bacaninha Aí, gente, a gente tem que investir, né, um pouco, né No nosso trabalho Em algumas coisas, né Porque a gente tem que cada vez mais melhorar Eu ainda não pedi para fazer aquelas etiquetinhas, né Igual muitas pessoas, é, artesãs aqui do canal mesmo, né Faz do Ateliê Zebra, né Aquelas etiquetinhas Eu ainda não fiz ainda Mas eu vou colocar esses daqui Eu acho que vai ficar bonitinho Eu achei que ficou um pouquinho grande Mas eu consigo diminuir aqui um pouco também Para mim estar colocando nos meus paninhos E eu acho que vai ficar bem bacaninha Eu vou... Eu estou com os panos ali para mim estar terminando E eu vou colocar as etiquetas neles todinha E depois eu vou trazer um outro vídeo aqui Para vocês verem como ficou as etiquetas, né Nos meus paninhos Eu fiz uma produção linda de bonequinhas fruta Gente, eu estou encantada Eu mesma estou boba Como ficou lindo os barradinhos naquelas bonecas Eu quis caprichar Que foi a primeira vez que eu comprei aquelas bonequinhas Então eu quis dar um capricho a mais nelas E eu vou trazer para vocês no próximo vídeo De como ficou as minhas bonequinhas fruta Olha aí, ó Um pequeno spoiler do que vai vir Para vocês das bonequinhas fruta, tá bom? Eu vou estar postando Falta um paninho para mim terminar aqui E eu vou estar trazendo para vocês o vídeo Com esses barradinhos, tá bom? E o que eu quero mostrar para vocês aqui, meus amores É esses paninhos de prato aqui Que eles não são meus Esse aqui é a tia do meu esposo Ela também trabalha com Fazendo, né As coisinhas de crochê E ela fica encantada com os meus barradinhos Geralmente os barradinhos dela São barradinhos mais simples Mais básicos, né Ela já é uma senhora, né Então ela se encantou com os meus barradinhos E pediu se eu podia estar fazendo Quatro barradinhos para ela nesses paninhos Esse aqui são paninhos dela, tá bom? Aí ela quer que eu passe essa única cor Nos barradinhos dela Meus amores, perdoa o barulho aí Porque é difícil Toda vez que eu vou gravar alguma coisa Tem que ter barulho em algum lugar Não tem jeito Aí ela pediu para eu estar passando Essa única cor em todos os barradinhos, tá bom? Eu comecei a já passar nesse daqui Esse aqui é o Nossa Senhora Aparecida também Porém, esse tamanho aqui Não é o de 45 por 75 Ele é 45 por 85 Olha que gracinha Esse aqui não veio para mim ainda Quer ver? Esse aqui é daqueles vendedor de caminhão Se eu não me engano, ó Olha lá, ó 45 por 85 Aí ela pediu para eu estar passando Aí eu vou cobrar só pelo meu trabalho A linha e pano dela, né Olha que lindinha, gente Essa aqui não veio para mim ainda Eu quero ainda pedir Eu vou fazer uma nova comprinha de panos também Porque agora eu já passei os barradinhos Já estou vendendo os meus paninhos, né Aqui, já até comecei a passar Ó, achei que ia ficar bonitinho, tadinho Que ela me deu só esse tom Falou que é para passar em todos, né Então, se é um pedido dela, né Eu vou estar acatando ao pedido dela Olha que gracinha essa vaquinha, ó Que bonitinha Ela pediu para estar passando aquela cor também, né Eu vou colocar Olha essa da porquinha aqui Achei muito linda Essa estampa também não veio para mim ainda Olha que gracinha Esse aqui eu vou passar essa mesma cor também, ó Vai ficar legal, vai ficar bonitinho Né Aí ela pediu só quatro paninhos Porque também o meu tempo está um pouco curto Mas eu falei que faria para ela, tadinho E esse casalzinho de patinho aqui também Olha que é uma lindeza, meus amores É muito lindo, né Aí esses foram os paninhos, né Que ela pediu para mim estar passando Os barradinhos para elas, né Para ela fazer o barradinho dos que eu faço Nos meus paninhos E eu vou cobrar só Só mesmo o meu tempo Mesmo o meu trabalho, né Fazendo os barradinhos Que os panos e a linha é por conta dela Então, meus amores É esse vídeo hoje Bem pequenininho Tá rapidinho para estar mostrando para vocês, né Minha Os negócios que eu comprei E assim que eu tiver com as etiquetas Todas bonitinhas nos meus paninhos Eu venho trazer para vocês, tá bom Eu vou colar o adesivo na minha sacola também Para ver como vai ficar E vou trazer para vocês verem também Esse aqui eu peguei É porque é um restinho De fio de polipropileno, ó Que eu vou estar aproveitando esse fiozinho Para estar passando no Cadê eles? Né? Aqui na minha tagzinha Para mim estar colocando penduradinho, né Nos meus paninhos, ó Aí eu vou passar ela aqui, ó E vou colocar eles pendurados Nos meus paninhos Acho que vai ficar muito bonitinho Tem eles redondinhos também, né Mas esse aqui ficava mais fácil para me cortar E eu acabei pedindo quadradinho Mas eu vou imprimir também uns redondos Que eu acho que vai ficar bem bonitinho Aí assim, meus amores Depois que tiver pronto os paninhos Eu vou estar trazendo aqui para vocês Tá bom? Ficou lindo Os panos de meninas fruta Tá bom? Fica todos com Deus, tá? Desculpa aí os barulhos aí Porque se não for assim Eu não consigo gravar, tá bom? Tive que pausar aqui, meus amores Que me dá uma crise de tosse Eu tenho que estar com um copinho de água aqui Próximo para mim estar bebendo Então é isso, meus amores Desculpa aí alguma coisa, tá? E tenha todos um ótimo final de semana Hoje é sexta-feira, né? Dia 18 de agosto Acho que eu vou subir esse vídeo para vocês hoje, tá bom? E eu desejo a todos um fim de semana abençoado, né? Que quem for passear aqui um bom passeio Quem for trabalhar um bom trabalho aí para todos, tá bom? E se Deus quiser Eu vou estar tentando gravar mais vídeo aqui Para estar colocando aqui no canal, tá bom? Deixa aí no comentário o que você achou Das minhas comprinhas, das minhas embalagens, né? Das minhas tagzinhas que eu fiz Assim que estiver tudo prontinho Eu trago aqui para vocês, tá, meus amores? Fica todos com Deus E tenha um dia abençoado, tá bom? Tchau, tchau Tchau Tchau